O mundo disse adeus nesta quinta-feira ao Papa Emérito Bento XVI, o primeiro a renunciar em mais de 600 anos. O sucessor do alemão, Papa Francisco, chegou de cadeira de rodas para presidir o funeral solene realizado na Praça São Pedro. A cerimônia foi acompanhada por milhares de fiéis e de personalidades do mundo todo no Vaticano. O alemão Josef Ratzinger morreu no último sábado, aos 95 anos. Como as mulheres junto ao túmulo, também nós viemos com a fragrância da gratidão e o bálsamo da esperança para mostrar-lhe mais uma vez o amor que não morre. Queremos mostrar com a mesma sabedoria, ternura e devoção que ele nos concedeu ao longo dos anos. Juntos, queremos dizer, Pai, em suas mãos entregamos seu Espírito. O Papa Argentino falou diante do caixão de madeira onde jaz o corpo de Josef Ratzinger. A presença de um Papa no funeral de seu antecessor não tem precedentes na história recente da Igreja. Terminada a missa, de pé, apoiado por uma bengala e sem paramentos, Francisco abençoou o caixão e tocou nele com a mão para se despedir. Entre os fiéis que assistiram à cerimônia estavam muitos padres e freiras que fizeram fila desde a madrugada para entrar na praça. O funeral do pontífice alemão, que renunciou ao trono de Pedro em 2013 após oito anos de pontificado, foi solene e mais sóbrio, como desejava Bento XVI. A cerimônia durou uma hora e vinte minutos e foi concelebrada por pelo menos quatro mil religiosos, entre cardeais e bispos de todo o mundo. Participaram do evento vários chefes de Estado e de governo, incluindo os presidentes da Itália, Polônia, Hungria, Portugal, o rei Felipe da Bélgica e a rainha emérita espanhola Sofia, além de diplomatas de várias nacionalidades. Após o funeral, o caixão de Bento XVI foi transportado para o interior da Basílica de São Pedro, onde foi sepultado. Obrigado. Obrigado.